Música Perfeito Música Bom gente, estou aqui na frente da quem disse Berenice Vamos ver se eles vão deixar eu filmar pra vocês aqui os produtinhos Vamos lá Estou vendo que eles estão com desconto em toda a loja com 30% Batom R$9,99 Máscara de cílios R$12 Esse aqui R$16,90 Esse aqui iluminador, acho, R$9,90 Essa paleta linda, olha, de R$20,00 por R$14,00 Um perfuminho de R$24,00 por R$17,00 Esses batonzinhos aqui que eu não vi quanto aqui tem Essa nova base Aqua R$13,90 Corretivo R$9,90 Blush Shirt R$90,00 Olha que lindo esse aqui R$16,90 Lindíssimo Amei esse Olha lá, é verdade R$12,90 Base de alta cobertura Não, base de alta cobertura R$14,90 E o pincel R$12,90 Vê iluminador R$11,90 Contorno em bastão R$14,90 Iluminador assim R$9,90 Vamos ver Não sei se isso aqui é pó Se é Acho que é pó R$14,90 Base Super Matte R$11,90 Essa aqui Base natural R$15,90 BB Cream R$6,90 Primer R$13,00 Pó Translucido Compacto R$12,90 Os corretivos R$7,90 R$10,90 Os corretivos coloridos R$10,90 Os batonzinhos Os pincéis que eu amo Da Criberense R$12,90 R$12,90 Esse aqui eu amo R$7,90 As dráscaras de Cili 8 R$12,90 R$12,90 Esse aqui é Big Bang Glitter R$6,90 R$7,90 Vamos ver o que mais Essas sombras unitárias R$2,90 Muito bom o preço Muito bom Estão com 30% Tem umas caras mais lindas, olha Linda essa Lindíssima Vamos ver esse aqui Lindo Esse aqui eu tenho Muito bom Essa paleta aqui é R$18,90 Lindinha essa paleta Olha as cores Linda, olha Os batonzinhos Vamos ver aqueles ali R$4,90 Esse aqui R$7,00 Gostei dessa cor R$7,90 R$9,90 Batom líquido metálico Esses Lindos Esse aqui com gloss R$10,90 R$10,90 É tudo para essa base R$4,90 Esses aqui são R$9,90 Aqui de baixo Batom líquido mate Bonito Esse aqui também Bem bonito Gostei dessa cor Olha l